Fala galera, e aí? A gente chega na casa dos outros, vê uma parede branca e já começa a pensar, né? Ai, 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 vou eu me meter na casa do povo, mas eles deixam e eu gosto. Tá aí, ó, esse quarto, ó, é um quarto com essa parede livre. Tô pensando, gente, o que que eu faço? Fala, vou fazer alguma coisa. E vou mostrando pra vocês. Fica comigo. Tá aí, galera, tá seguindo, tá seguindo, tá seguindo, ó, mais um pouquinho da arte. Primeiro, faz o fundo com as cores que você quiser, com o desenho que você quiser. Tudo com o lápis. Depois coloca a cor que você quiser. Eu tô aproveitando que na minha direita tem uma cor vermelha e tô usando cores quentes, né? Mais quentes. Ó, o fundo. A base é gelo e por cima eu tô colocando as cores. Vem comigo, vamos ver no que que vai dar. Tá aí, gente, o fundo eu já fiz. Eu preciso esperar secar pra fazer os desenhos. Comecei a fazer o desenho lá em cima preto, mas eu percebi que a tinta tá molhada. Então, amanhã é um novo dia. Seca, vou dar 12 horas, mais ou menos, 24 horas, por aí. E amanhã eu continuo. Fica comigo, hein? Vai embora não, hein? Tá aí, meu povo. Terminei. Terminei no dia seguinte, né? Fiz flor, dente de leão. Fiz com tinta acrílica, base colorida, pra parede. Branca, eu compro branca e faço as tonalidades com os corantes, tá? O contorno, no dia seguinte, depois da base colorida secar, eu faço com tinta pintor, oposca e também partes com tinta acrílica. Tá aí, gente. É isso. Beijo, espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, gente. Beijo, beijos. 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 Obrigado.